Nós vamos aqui bater um papo aqui com o professor Jamada, que já está aqui, né? O professor Jamada, junto com o irmão dele, o Bruno, e junto com a namorada, a Nicole, também, que está aqui na nossa programação. Bom dia, Daniel, bom dia, Biro. Até é bom já agradecer de princípio, que é os bairros que estão mais presentes, onde nós estamos atendendo, que é o Alto Cardoso, Mombás, Cícero Prado, IP2, Vila São Benedito, Araretano, Castolira, Jardim Luína, Cidade Jardim, a região de Moreira César, Bom Sucesso. Então, são pessoas que estão sempre acreditando na proposta que a Cacoeira pode se resgatar. Como nós estamos em desenvolvimento, e vocês têm nos acompanhado, o projeto que está sendo, que está muita evidência agora, que é o projeto Nosso Bairro. A nova, o projeto Nosso Bairro, agradecer também a Gislene, a Terezinha, toda a equipe do projeto Nosso Bairro que está sendo um sucesso. Foi no Araretano, agora foi lá no IP2, Moreira César, Cícero Prado, CDHU, todo esse pessoal que teve essa participação. Claro, agradecer o Vitão, né? Não fosse o Vitão com essa proposta, com o projeto Nosso Bairro, não estaria nada disso acontecendo. O projeto na Roda Viva da Capoeira, onde temos lá, então, o pessoal também estão acreditando na proposta com a Capoeira, o projeto Roda Viva, o Monteiro, a professora Preto, o Lu, que daqui a 10 horas da manhã estaríamos apresentando também lá no João do Pulo, a Capoeira e o Maculele, no Encontro da Juventude, onde que hoje é o encerramento lá. Vai ser uma maravilha. O projeto saindo das ruas, meu coordenador e amigo, Carlos Magno, uma pessoa especial com o projeto saindo das ruas. E, claro, não podemos deixar de agradecer a PAI, né? Estamos essa semana na correria, de baixo assinado, para conseguir evitar desse fechamento das escolas da PAI, que é um trabalho muito importante que tem com essas crianças deficientes. Tem idade? Qualquer idade, igual eu que já tenho mais de 80, tem jeito de a gente dar umas pernadas lá ainda? Opa, claro que tem. A Capoeira, ela só tem idade para começar a partir que a criança começa a corresponder o comando, né? Senta, levanta, vem aqui, vamos para lá, já pode estar iniciando. Então, a partir de um ano, dois anos, já pode estar ingressando o seu filho na modalidade. E também, ela não tem fim, né? Tem muita gente que fala, nossa, mas eu estou velho, não consigo participar, como eu vou fazer uma estrelinha, vamos assim dizer. Mas é simples, não precisa fazer de princípio a estrelinha. Vamos só colocar a mãozinha no chão. A Capoeira não tem idade para estar iniciando, não. E nem terminando, né? A Capoeira não tem idade para estar iniciando, 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 não tem idade para estar iniciando.